Muito visceral Paulo, prazer estar contigo aí, meu amigo Prazer fazer parte dessa família Tá falando a cabeçada aí Fernando Pessanha Fernando Pessanha Reginaldo aqui, Mildo também Músico, Johnny Grande Miltão aí, baixista Grande Mildo Tá pro João, tá pro João Reginaldo também Pegando uma barba, meu moleque Pega essa reunião aqui Pô, eu sou solteiro De repente eu tô esperando O dia ela aterriza aí no Rio Ela vem com a esperança, tá manda esperando E olha, é diferente